A gente é um vídeo aqui para o Renascida, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer e o que a gente sente que tem que fazer. Por que eu digo isso, né, gente? A gente tem missões para se viver nessa terra, a gente tem objetivos para se alcançar nessa terra e a gente tem ideias que vem do nada, que tem que ser realizadas nesta terra, né, gente? O que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso, né, gente? Deus nos coloca ideias, nos coloca objetivos, nos coloca missões para a gente passar para o próximo, ajudar o próximo, como eu, minha irmã Pri, a gente faz vídeos, né? A gente está sempre, digamos assim, tentando, né, gente, incentivar o próximo, a gente está tentando, né, mostrar quem a gente é de verdade, tentando, né, dizer que a gente pode sim viver feliz, mesmo com tanta tristeza, com tanta coisa ruim que acontece na vida da gente, né? Então, no meu caso, né, gente, o que acontece, né? Sempre gostei de fazer vídeos desde 2012, né, gente? Fazia, pegava o celular, fazia uns vídeos escondidos com a minha mãe, fazia uns vídeos escondidos na minha casa e fazia, né? Eu até fazia coreografias para vocês terem ideia, gente, de Tik Tok, antes do Tik Tok ser lançado, ficava inventando danças para músicas como Meteoro de Los Santana e tudo mais. Então, né, gente, o gosto já vinha antes, depois que a gente passa pelas dificuldades, viu, no meu caso, fiquei com a perna inchada sete meses, descobri o lupus, perdi minha mãe, tudo isso resolveu de incentivo, de fortaleza para continuar gravando e isso é muito bom, né, gente? A gente gravar, a gente se distrair, né? Não é para competir, não é para, digamos assim, como que se fala, né, gente? Não é para querer ser melhor, é apenas para cumprir aquilo que a gente tem que ser cumprido, né, gente? Aquilo que a gente acha que deve ser feito, né? Então, é isso, né, gente? Frase da Renascida de hoje, né, gente? Faça o que te der na telha, porque Deus sabe o que faz e por que você faz aquilo, né? É uma coisa que vem de drento, vem de você. E é isso.